Muito bem pessoal, vídeo novo aqui no canal e mais um vídeo naquele esquema que eu não vou aparecer, vou ficar só comentando aqui um vídeo que a NASA lançou hoje, no dia de hoje, e está começando, na verdade, as comemorações, digamos assim, dos 5 anos do pouso do Curiosity em Marte. Então o Curiosity pousou em Marte no dia 5, 6 de agosto, 5 lá para a Califórnia, JPL, e dia 6 de agosto para o Brasil. Eu vou tirar o som aqui e vamos dar uma olhadinha, esse vídeo aqui é muito interessante, ele resume mais ou menos o trabalho do Curiosity. Então está aí, agosto de 2012, a última vez que a gente pousou com sucesso em Marte, está lá tudo funcionando. O Skycrane, que foi uma maneira aqui totalmente nova de se pousar no planeta Marte, está aqui a entrada, está aqui o paraquedas, o escudo de calor, o Skycrane, e aí a comemoração. Essa comemoração é muito interessante, se vocês ainda não viram, peguem no YouTube, existe um vídeo que conta toda essa história, é muito legal, é emocionante ver, porque eles vão narrando cada etapa, óbvio, não tinha imagens, mas tinha dados de telemetria, e eles vão narrando cada imagem, paraquedas foi lançado, o escudo de calor foi lançado, o Skycrane começou, até que eles falam o touchdown em Marte, né? Estamos salvo em Marte, aí toda uma comemoração no JPL, um momento muito, muito legal. E lá o Curiosity pousou, estão os 5 anos que ele pousou no planeta Marte. Qual que era o objetivo? Qual sempre foi o objetivo do Curiosity em Marte? Isso aqui tem muita confusão sobre o objetivo da missão do Curiosity, muitos diziam que o objetivo era procurar vida em Marte, o objetivo nunca foi procurar vida, na verdade foi procurar indícios dentro da cratera Gale, que é a cratera onde ele está, o que ele está explorando, para saber se aquela cratera, se aquela região ali de Marte, no passado, ela teve as condições necessárias, suficientes, para que a vida pudesse se desenvolver ali. Então não foi nunca procurar vida, mas sim procurar as condições necessárias para a vida. Basicamente procurar indícios de que a água fluiu ali naquela região, uma água que não fosse nem ácida, nem básica, uma água neutra para que a vida pudesse se desenvolver. Então o rover Curiosity pousou na cratera Gale e aí ele começou. Ele já andou cerca de 16 quilômetros dentro da cratera Gale, já mandou mais de 200 mil imagens para a Terra e fez 15 perfurações. Isso aqui é muito legal porque o Curiosity leva uma furadeira e ele fez 15 perfurações. E quando o Curiosity faz essa perfuração, ele pega esse pó, essa rocha aqui, esse pó de rocha que está aqui em volta, ele vai com uma ferramenta que parece uma colher, recolhe esse pó, joga dentro dele, porque dentro dele ele tem um laboratório químico e esse laboratório é capaz de analisar esse pó de rocha aqui. Então foram 15 locais, isso aqui é muito importante porque a gente não faz uma análise simplesmente da superfície, consegue perfurar alguns centímetros e fazer essa análise. Isso aqui foi uma coisa inovadora do Curiosity. Uma outra coisa aí dele que sempre chamou atenção foram as selfies. Ele é, digamos assim, o rover da geração selfie. Então ele consegue, vocês estão vendo aqui, ele tem um braço robótico aqui e na ponta desse braço robótico ele tem uma câmera e aí essa câmera vira para ele e faz a selfie. Então ele consegue tirar a selfie dele. Aqui do lado esquerdo vocês estão vendo um campo de dunas e do lado direito aqui as rochas da cratera Gale. Então muito legal mesmo o rover Curiosity. E aí o que ele já descobriu em todos esses 5 anos que ele está explorando Marte? A primeira coisa que ele descobriu quando ele começou a analisar as rochas ali na cratera Gale, ele descobriu essas rochas arredondadas. E o que isso tem a ver? Se você pegar fundos de rio no planeta Terra, você vai encontrar rochas idênticas a essa. Se você for procurar na geologia locais antigos, antigos rios que fluíram, a rocha sedimentar que você encontra ali são rochas arredondadas. Então o fato dessa rocha ser arredondada é uma prova de que nessa região fluiu um rio. Então existia um rio dentro da cratera Gale. Muito interessante mesmo. Depois, analisando, andando mais um pouco, analisando outros tipos de rochas sedimentares, ele descobriu também o delta desse rio. Então você tinha um rio fluindo ali dentro, você tinha um delta, que é onde o rio desemboca, e esse rio estava desembocando dentro de um lago. Como que ele sabe disso? Porque ele analisou as rochas que no passado faziam parte do assoalho desse lago. Como que ele sabe que é lago? Só que os geólogos sabem, você tinha uma grande quantidade de lama no fundo desse lago, e a formação dessas rochas, o tipo dessas rochas, essas rochas mais pontiagudas desse tipo, indicam um regime lacustre. Então assim que eles conseguiam identificar que no fundo da cratera Gale, ela teve um rio, o rio teve um delta que desembocou em um lago. Tudo isso o Curiosity consegue saber, os pesquisadores analisando essas imagens que o Curiosity faz. O lago, esses lagos aí, duram bilhões e bilhões de anos, e nesse período o lago seca, depois ele surge de novo e tudo mais. Isso aí não importa, porque existindo água na subsuperfície, essa água, ela flui através de fraturas, ela preenche as fraturas das rochas, e ela cria ali veios mineralizados, que a gente chama. Então o que você vê aqui, nessas rochas, essa parte branca aqui, parece o rejunte, né? Quando você está fazendo obra, né? Então esse rejunte aqui nada mais é do que os veios mineralizados. Isso aqui é muito importante analisar, analisar, porque esses veios mineralizados, quando você analisa eles, você vai saber que tipo de material que é e se ele foi formado ou não na presença de água. E isso o Curiosity descobriu, analisando esses veios, que eram veios mineralizados formados na presença de águas, veios argilosos e com outros tipos de minérios. Então, as condições aqui na cratera Gale mudaram durante milhões e milhões de anos, e 3 bilhões de anos depois, uma atmosfera mais fina deixou Marte frio e seco. Ou seja, teve um momento na história que Marte teve água, teve um rio fluindo, teve o delta, teve o lago, depois, com a perda da atmosfera, que a MAVEN, que é uma outra sonda, já mostrou, essa atmosfera foi embora e isso fez com que a água não pudesse ser mantida no estado líquido, na superfície, ela foi perdida, foi evaporada, e Marte virou um planeta frio e seco. Virando um planeta frio e seco, outros fatores começam a influenciar a região. E o que começou a influenciar a cratera Gale foi o vento, o vento que criou as dunas, esses campos de dunas violentos aqui, gigantescos, que o Curiosity conseguiu detectar na cratera Gale, o campo de dunas Bagnold, que chama, e isso aqui é um indício de que teve essa diferença atmosférica, e além disso, os Dust Devils, que são os redemoinhos de poeira, que ele conseguiu registrar também. Além disso, além de estudar a geologia, além da geologia passada, a geologia atual, o rover Curiosity tem também algo como uma estação meteorológica e outros instrumentos, onde ele consegue monitorar a radiação vinda do Sol e vinda do espaço. O que é muito importante para quê? Porque a gente sabe que um dos grandes problemas, se o homem for pousar em Marte, é a radiação. Não dá para um astronauta viver muito, ficar muito tempo fora da sua nave, por conta da radiação, a radiação é muito intensa e aquela radiação pode prejudicar. Então, isso, esse estudo do Curiosity, esse monitoramento da radiação, vai servir para você fazer os trajes espaciais que possivelmente serão usados no futuro por astronautas que pousarem em Marte. Então, é muito interessante todo o trabalho aí feito pelo rover Curiosity. Fazendo cinco anos agora, agora no comecinho de agosto, então, dia 5 de agosto, dia 6 de agosto, para nós aqui faz cinco anos que o rover Curiosity pousou em Marte. Cada dia ele vem revelando coisas novas sobre o planeta vermelho, vem nos ensinando cada vez mais sobre o planeta vermelho. São três vídeos que a NASA lançou. Deixe aqui nos comentários, se vocês querem que eu passe os três vídeos para vocês. Um é esse aqui, um é uma coletânea de imagens feitas aí durante todos esses cinco anos, e o outro é explicando como que foi a formação e explicando a geologia da cratera Gale. Então, deixe aqui nos comentários se vocês gostam. Vamos fazer o seguinte, se você quer o vídeo, você deixa o like. Se você não quer os outros vídeos, você deixa o dislike. E eu vou medir por aí, tá? Porque aí fica fácil de eu medir pelo like e dislike, se vocês querem os outros vídeos explicando sobre os outros fatos. São três vídeos aí para comemorar os cinco anos do Curiosity em Marte. Muito bem, então, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal agora para vocês. Se você gostou, já sabe, aquela voadora com tudo no peito, do like para ajudar o vídeo e o canal a ganhar relevância. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Obrigado e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho